Vai saber, então, vocês querem saber mesmo, Real? Sim, por favor, por favor. Devagar, tá com força não. Com força não. Devagarinho, isso não vai. Ainda não. Pode ser devagar. Com força só depois. Ixi. Dá uma esquentadinha antes. Vocês estão pegos de convite. Convidado é mais de 18 esse podcast. É, gente, a convidada agora é do OnlyFans, não esquece. 18 mais. Não, OnlyFans é puto OnlyFans. Vamos falar disso depois. Pode, pode, pode. Meu povo quer saber. Temos curiosidades. Bom, vai saber. Eu gravei um clipe com um cantor chamado Éder Palmieri, um cantor de Luau. E o nome da música é Vai Saber. E a gente teve um romance real de dois meses e meio, três meses. Uma coisa muito rápida. Um romance verdadeiro. Uma coisa muito rápida. E foi real, não foi marketing, foi de verdade. E aí eu tatuei, que eu sou dessas, né? Tipo, tatuo tudo, assim. Mas a tatuagem foi pra ele ou só por cada música, mãe, que você gostou? Ah, não. Na verdade, não foi pra ele. Foi pra mim. Sobre um momento legal na minha vida. Agora eu vou jogar um psicológico na sua mãe, você não vai entender nada. Ai, Jesus. Se liga. Conta já o outro caso que o cara fez a tatuagem com... Conta pra galera entender o contexto que eu vou falar depois. Tá, bom, é o seguinte, então aí fiz a tatuagem, acabou o romance, clipe, sucesso, ok, trampo, ok, romance, tchau, amizades. E aí conheci uma outra pessoa depois, uns quatro, cinco meses depois, recentemente, inclusive. E saí com o cara três vezes. Saí numa sexta, sábado e domingo pra conhecê-lo. Não tive nada com o cara. Só mesmo saímos, jantamos e tudo mais. Um beijinho. Jantaram não, eu gosto de saber detalhes, né? Jantaram, chique, um bagulho não. Não, foi chiquezinho. Eu não lembro o nome. Você sabe que eu tenho um problema com o nome, né? Não é Habibis, não? Não, não, não. Não, não, não. Foi num lugar bacanérrimo, que eu não me lembro o nome real. Habibis tá demais, amor. É um hot dog da Roberta, ótimo. Essa mina pôr zoada, você não sabe de horror. Da pracinha, né? Eu mento é. Romero é o clássico, Romero é o clássico. Cochinha do ragaz, um bagulho, comer no carro mesmo. Cremeli, Cremeli. Amiga. Tô pega hoje. Aí você saiu com o mano três vezes emocionadíssimo. É super emocionado. Na segunda-feira me lançou uma mensagem de uma surpresa pra você. Falei, pronto, vai me pedir em namoro, né? Falei, ferrou. A gente ia até uma viagem já programando que ia ter um feriado, enfim. E é pra onde ia viajar? A gente ia pro litoral norte. Bertioga, mais conhecido como Bertioga. Não, era Maresias, ali aqueles cantos. E eles tinham fechado uma pousada e falei, pronto, esse cara vai me pedir em namoro. A hora que ele falou que tinha surpresa. Aí, de repente, quando eu olho, eu mando uma foto surpresa. Era uma tatuagem. Exatamente aqui. Mas só que grande, bem maior que a minha. Letrona. Escrito quem sabe. Vai saber. Quem sabe. Vai saber. Entendeu? Mas agora eu vou jogar uma psicóloga na sua mente. O cara tatuou aí uma resposta pra sua tatuagem. E falou pra você que era uma surpresa, correto? Certo. E você chegou no mano do cantor e falou assim, pô, fiz uma tatuagem também. Mostrou quase saber. Também te achou maluco. Será que ele viveu o mesmo que eu vi? Você não acha? Pode ser. Ele ia dar caça, outro do caçador. Pode ser, pode ser. Nossa, é verdade. É muito isso. E é bom, caralho. É muito isso. É muito isso. Mas não foi surpresa. Mas não foi surpresa pra ele. Foi uma tatuagem pra mim, de verdade. Você gostou dele? Não, gostei, fato. Vi um romance real. Mas não foi pra ele. Você sofreu por amor? Por ele, horrores. Sério? Gente, vou falar. Muito. Você sofreu mesmo, de verdade. Eu sofri de verdade. Ele vai ver essa parada. Pode ver. Você gosta dele, então, nesse estado. Não, já passou, graças a Deus. Você falou que foi dois meses atrás. Não, já fazia uns seis, sete, não, oito meses já. Oito meses é pouco. Foi em abril, foi em abril, foi em abril, sofri. Sofri com força, de verdade. Você gosta tudo com força? Eu gosto, muito intensa. Eu não gosto de nada pra comer. Tudo tem que ser de verdade. Chorou? Ouviu o quê? O que você ouvia? Um Jorge Matheus? Não, eu chorei, não. Eu desidratei. Não, falando sério. Sem graça. Vamos lá, sério. Você só quer passar, só que é real. Não, é muito sério mesmo. Você sofreu real? Eu sofri muito. E eu vou te falar que eu tive alguns relacionamentos super sérios durante a minha vida. Eu tenho 35 anos. Tenho um filho, inclusive. E nunca sofri o que eu sofri dessa vez. E foi um relacionamento super curto, de dois meses e meio. Não chegou a três. Opa. E, gente, eu sofri que nem uma condenada. Meus amigos sabem o quanto, assim, de minha mãe chorar junto comigo e de me ver chorando. Com parada. É? Você vai me ter pena. Tô vendo eu aí. Não é muito louco isso? Muito louco. E, assim, eu vivo da internet, né? Da vida exposta. As pessoas acham que não. Ah, porque é bonita. Porque é isso. Imagina. Não sofre de amor. Faz os caras sofrerem. O que eu sofri com esse cara? Você não tem noção. Quando ele acabou comigo, foi como se o mundo estivesse, assim, desabando. De eu falar, não é possível. Isso não tá acontecendo. Surreal, sabe? Eu acredito total, porque eu passei pela minha situação. É? Quase ao mesmo tempo, né? Eu vou virar aqui, então. Quatro meses. Amém. Total. Mas não vou ficar dando moral também. Vai saber se assiste. Vai saber. Tá. Sofri nada. Mas, ó, posso falar? Eu não tenho vergonha de falar sobre isso. Eu também não tenho. Eu sofri com a caralha. Não tenho problema nenhum. Inclusive, eu tenho até orgulho. Porque eu falo assim, eu vivi de verdade. Eu não tive vergonha de expor um sentimento real. Como não tenho vergonha de expor que eu sofri, que foi péssimo pra mim. Mas também é gratificante pensar que já passou, né? Super. Não, mas é uma prova que você tava entregue mesmo no relacionamento. Super entregue. Mas, olha aí, perguntei pra calar. Por que acabou? Ele terminou comigo. Mas por que motivo? Tu tem um motivo, né? Então. Eu sei que a minha ex terminou comigo também. Eu vou te dizer que até hoje, eu não sei te dizer o porquê. Assim, é muito louco. Porque parecia, eu sentia que era muita verdade da parte dele também. Que também era muito intenso da parte dele. E ele simplesmente acabou comigo porque disse que nós estávamos preparados para um relacionamento sério, do jeito que as coisas estavam se encaminhando. Mas, assim, até hoje eu não engoli. Sabe quando você ainda não engoliu? Pra mim, alguma coisa tem, né? É, eu já engoli, sim. Já engoli. Não. Não, não conversamos mais. Nem segue nem nada. A gente teve, na verdade, uma pequena DR na semana passada. Ixi, não é assim? É, não. Mas, assim, a gente não tem convivência. A gente trabalha, né, na noite e tal. Enfim, ele canta e eu divulgo casos lá no ABC. Então, todas as semanas a gente se encontra. De quinta-feira, a gente tem que se encontrar no trabalho. Porque eu divulgo um bar que ele toca todas as quintas. Mas é super profissional, é super tranquilo, com respeito, nada, nada. Nem nos damos essa oportunidade, assim. Eu fico... Me bloqueio. Acho que ele também se bloqueia quanto a isso. Como é que é esse trampo de divulgar as casas que você faz? Eu divulgo, né, as casas, restaurantes, baladas, bares. E eu também faço casting das meninas que fazem presença VIP em lounges. Faço muito isso na BC. Ah, você é a mina do casting? Eu sou a mina do casting. Ah, ixi, aí é a sobração, hein? Aí conhece gente também. Aí conhece gente. Só bem que você fazia casting das minas. Eu faço, faço de algumas casas bem conhecidas, inclusive. Como funciona esse trampo? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá.